Mas quando o bengala mandar E aí? Bota o bumbum pra quicar O bumbum vai, vai, vai Bota o bumbum pra quicar Bota o bumbum pra quicar O bumbum pra quicar Bota o bumbum pra quicar O bumbum pra quicar Vem, vem O bumbum, que é isso, hein? Que é isso, em preta? Vá, 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 vá É a pega, vá Bota o bumbum pra quicar 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 E aí filha, tá bem? Vira o bumbum pra banda, vira o bumbum pra banda Vira o bumbum pra banda que eu vou dar ideia agora Já que é a banda das bundas, se liga eu vou falar pra tu Eu me chamo o Bigala e controlo o seu cupom É a banda das bundas, se liga eu vou falar pra tu Eu me chamo o Bigala e controlo o seu cupom Que isso? Que isso? Que isso? Pão, 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 p E o chão cedeiros, o mural de Uribaí O Dica é a irmã de Patrícia, bebinha de Isabela, amiga de Rafaela Toda soberosa, quando saque pra balada, com whisky e bilhete na mente Mas quando me engana, bota, bota o pompom pra quitar 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 O Dica é o bumbum Pota o pompom pra quitar Que é isso, hein, seu garotinho? Bota o pompom pra quitar 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 Que é isso, hein, seu garotinho? Mas quando me engana, bota E aí filha, academia mais saúde, essa sim tá enxora Alô, Alô, vai começar a malhação, chame a coleguinha pra malhar, compro Se choque no movimento, pede-se gostoso, compro Vai começar a malhação, chame a coleguinha pra malhar, compro Se choque no movimento, pede-se gostoso O movimento é sensual, é daqui desse jeito Redo o bubú Vai, 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 vai Vai começar a avaliação Chama a coleguinha pra malhar Sinjaque no movimento Suíque tá bom Suíque tá bom Sinjaque no movimento O movimento é sensual Tragui no jeito E os chancelês DJ Bateia A galera do Instagram Procura lá Nego Pega Oficial Banda Pegadeira Oficial Facebook tá Flávio Pegadeira Facebook da banda também é Pegadeira Oficial Pode chegar lá e seguir a gente Tamo junto hein Felizmente chegou nosso horário Queria agradecer a presença de todos aqui presentes Queria mandar um abraço pra galera da equipe Coringa Marrento Paredão, Zeus Paredão, Mi Paredão Enfim, toda a galera que contribui Pra essa banda aqui maravilhosa, gostosa Eita porra Tchau gente Até a próxima Tchau 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 t Obrigado.